Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A população deve alertar a prefeitura da capital sobre obras em prédios que podem oferecer riscos graves. Responsáveis pelo setor admitem o fato, depois do desabamento de uma marquise ontem no centro histórico que matou duas pessoas. As pessoas que passam pelo local ainda comentam a fatalidade, agora de duas mortes. Nesta madrugada, morreu no HPS a segunda vítima do desabamento desta parte do prédio da rua Anis Dias, na esquina com a Avenida Salgado Filho. Moradora de Triunfo, Eva Lenir Flores da Silva, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos. Ontem, a comerciária Tatiane Duarte da Silva, de 34 anos, morreu na hora. Hoje, as lojas do térreo continuam fechadas. A entrada do condomínio interditada pela perícia, assim como parte da calçada em frente ao prédio. Bem perto dali, esta marquise passa por pintura. E na outra quadra, uma bandeja que ultrapassa metade do passeio público, protege quem transita da obra que acontece no prédio. Muita gente hoje estava desviando pelo outro pedaço de calçada. Tem vários lugares, tem as marquises, estão todas escoradas com madeira, com ferro, com... Acho perigoso, eu desvio sempre. Quem pode confiar, porque quem faz tinha que ser um engenheiro, né? Ter segurança de aguentar o peso que tem pra cima pra gente passar. O licenciamento junto à prefeitura depende do tipo de obra e do quanto ela avança sobre o passeio. Tratando-se de colocar bandejas no passeio. Se essas bandejas ocuparem mais de 50% do passeio, tem que licenciar aqui na prefeitura. Não era o caso lá, entende? Então, assim, quando passar, tem que licenciar e fazer todo um projeto discriminar e tudo mais. A legislação exige que proprietários de prédios com marquises ou sacadas projetadas registrem laudo assinado por responsável técnico a cada três anos na Secretaria de Urbanismo. Mas a maior parte destes imóveis não tem a situação regularizada. A prefeitura alega contar somente com quatro fiscais e apela a população para as denúncias. A gente incentiva as pessoas a denunciarem. A gente gostaria que os proprietários nos apresentassem esses laudos, né? Pra garantir essa segurança. E a gente espera que as pessoas que encontrem alguma marquise através do telefone 156 denunciem que a gente vai atrás. O Ministério do Trabalho oficializou nesta quinta-feira a prorrogação do prazo para o saque do abono salarial do PIS-PASEP. O prazo encerrou no dia 30 de junho, quando mais de 1 milhão e 200 mil trabalhadores haviam deixado de retirar o benefício, que equivale a um salário mínimo de R$ 880. No Rio Grande do Sul, 97 mil trabalhadores não sacaram abono. O novo prazo para o saque será de 28 de julho a 31 de agosto. E desde o início da semana, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre vem intensificando a fiscalização contra a coleta clandestina de lixo reciclável. Além do problema ambiental, o aumento da coleta clandestina vem tirando vagas de trabalho nas unidades de triagem da capital. Há dois anos, o Douglas mudou de profissão. O trabalho na usina de triagem de resíduos é duro, mas na época melhorou muito o salário para o sustento da mulher e dos três filhos pequenos. Antes, ele era funcionário de uma lavagem de carros. Muitos companheiros meus disseram que era muito bom aqui. Na antiga profissão que eu tinha, estava muito pouco dinheiro. Eu vim para cá que melhorou bastante a minha vida. E como é que fica naqueles meses agora em que tu não consegue chegar naquele valor que tu estava acostumado, porque cai a chegada de resíduo aqui? É, eu fico um pouco triste que não vem muito lixo, né? Mas no momento nós vamos se virando conforme o outro. Nós fizemos um pouco de mutirão e vamos se puxando um pouquinho a mais. O Douglas tirava até mil e trezentos reais por mês. Agora está difícil fazer setecentos. É que o galpão do Campo da Tuca e outros dezoito na cidade são abastecidos pela coleta seletiva do DMLU, que a cada mês tem trazido menos resíduos. O serviço foi ampliado para 100% das ruas da cidade em setembro do ano passado. E a coleta chegou a 122 toneladas por dia. Nos últimos meses, caiu para 100 toneladas. Em Porto Alegre, cerca de 70 trabalhadores perderam o emprego nos últimos dois meses. A Ângela tem na tela do celular as fotos dos concorrentes clandestinos. Caminhões e combis de atravessadores que estão passando na casa dos porto-alegrenses nos dias e horários de coleta seletiva antes dos caminhões do DMLU. A gente sabia que estava um carrinho, carroça, tirando de pá, né? E hoje eles estão tirando de caminhão. Então, o que levava lá 100 quilos, hoje eles levam uma tonelada de vez dentro de um caminhão. Se a gente não tem a matéria, a gente não tem lucro, não tem dinheiro, não tem fazer partilha como, né? E o recolhimento clandestino tem outro impacto importante. Aqui na unidade de triagem, 30% do que chega não é reciclável e acaba se tornando rejeito. E vem para esses containers que são recolhidos pelo DMLU e levado para o aterro sanitário, onde tem o descarte correto. No caso dos clandestinos, muitas vezes isso tudo vai parar na natureza, sem qualquer tratamento. Pois o DMLU e a EPTC também estão nas ruas fazendo o roteiro antes do caminhão da coleta seletiva. Mas à procura dos clandestinos. Em uma semana da ação de fiscalização, sete pessoas foram autuadas e quatro carros apreendidos. Um deles hoje pela manhã, no bairro Chácara das Pedras. A infração é considerada grave e a multa passa de R$ 5.250,00. Nunca teve problema nenhum. Agora essa panhaçada aí, um troço desse. Não tem mais dinheiro de trabalhar agora. O cidadão pode denunciar pelo telefone 156, que é o telefone de serviço da prefeitura. Ele pode, inclusive, pelo site da prefeitura, acessar o link do 156 e anexar fotos e vídeos, caso ele tenha condições de instrumentalizar melhor a sua denúncia. O programa Porto Alegre para Todos trabalha para capacitar carrinheiros e carroceiros para saírem das ruas e trabalharem nas unidades de triagem regularizadas. Em Porto Alegre, sexta-feira de sol com poucas nuvens. A mínima prevista é de 8 graus e a máxima chega aos 15. No Vale do Sino, as condições de tempo semelhantes. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 7 e 15 graus. No litoral norte, tempo encoberto com algumas aberturas de sol. Máxima de 17 graus em Tramandaí. Na capital, postos de combustíveis aumentaram nesta quinta-feira preços do litro da gasolina. A informação é do Procon de Porto Alegre. Em levantamento, a instituição constatou valores entre R$ 3,49 e R$ 3,99. Em decorrência do reajuste, estabelecimentos das avenidas dos Estados, Farrapos e Ipiranga foram notificados para apresentarem justificativas. O Procon não fiscaliza custos de combustíveis, mas pode investigar a abusividade no percentual de elevação dos preços. E donos dos postos de combustíveis afirmam que a elevação dos preços era uma questão de sobrevivência dos negócios, devido à queda nas vendas. O fato estaria associado ao aumento do ICMS e ao contexto de recessão. Especialistas do tema lembram que enquanto a arrecadação total com imposto cresceu 13,2% nos primeiros cinco meses do ano, a receita do tributo, especificamente com os combustíveis, se elevou em mais de 21%. O aumento de preços nos combustíveis no início do ano assustou os consumidores. Quem usa o carro todo dia não teve outra opção. Precisou reduzir o consumo. Hoje a gente faz um consórcio para ir trabalhar, por exemplo. É a única solução que tem. Eu procuro o melhor preço e a melhor condição de pagar. Dados da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, mostram que nos primeiros cinco meses desse ano, houve uma redução de 2,5% no consumo de combustíveis no Rio Grande do Sul. Isso forçou os revendedores a baixar os preços. Neste mesmo período, houve uma queda de até 17% na margem de lucro das revendas. Nesse posto de combustível, o proprietário diz que a redução nas vendas foi muito maior, em torno de 30%. Isso forçou a queda na margem de lucro. Segundo ele, o aumento agora era uma questão de sobrevivência do negócio. Nos últimos dois meses, eu trabalhei com margem negativa, ou seja, trabalhei no vermelho. O pessoal disse, ó, em Santa Catarina é mais barato. Sim, o ICMS de Santa Catarina é menos da metade do ICMS aqui do Rio Grande do Sul. Edson Silva, economista especializado em petróleo e gás, não tem dúvidas. O aumento do ICMS sobre os combustíveis vai pesar ainda mais sobre o consumidor. Nós estamos num processo de recessão, com queda no consumo geral da economia, com desemprego, com perda do poder aquisitivo, naturalmente vai impactar no mercado de combustíveis. Então, essa queda de 2,5% nos cinco meses primeiros do ano, comparado com o mesmo período do ano passado, está associado ao panorama geral da economia. Desde 2002, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis. A Agência Nacional de Petróleo e o PROCON monitoram, mas não regulam preços. A orientação aos consumidores é denunciar possíveis abusos. Na Serra Gaúcha, céu claro com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Em Caxias do Sul, máxima de 16 graus. A previsão é a mesma para Passo Fundo, onde os dias seguem gelados. As marcas ficam entre 1 e 15 graus. Na região noroeste, tempo parcialmente nublado. Em Ijuí, máxima de 17 graus. For he who gets hurt, will be he who is stole. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls for the times they are changing. Veja daqui a pouco. Polícia Federal prende aqui no Estado, homem suspeito de planejar atos terroristas. E em instantes, Polícia Civil faz operação contra homicídio e tráfico de drogas no litoral norte. Em Uruguaiana, predomínio de sol com algumas nuvens. Mínima de 5 e máxima de 17 graus. Em São Borja, sol com aumento da nebulosidade à tarde. A máxima chega aos 19 graus. Em Alegrete, tarde ensolarada. Máxima de 17 graus. 18 adultos foram presos e 2 adolescentes apreendidos numa operação contra os crimes de homicídio e tráfico de drogas em Capão da Canoa, no litoral norte. A operação que recebeu o nome de Sem Carinho é desdobramento de duas investigações. Uma envolveu a fuga de suspeitos da prisão e a tomada de pontos de tráfico e resultou em uma série de assassinatos na cidade. A outra investigação é sobre um latrocínio ocorrido em Capão da Canoa neste ano relacionado ao tráfico de drogas no litoral. O nome da operação faz referência a uma das famílias investigadas, cujos integrantes tinham tatuado em seus braços a expressão Sem Carinho, utilizando ainda esta expressão no momento da execução das vítimas. A Polícia Federal informou hoje que foram levados para um presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso, os 10 suspeitos por atos preparatórios de ações terroristas. Eles foram presos ontem na chamada Operação Hashtag. As ações de prisão e busca e apreensão ocorreram em 10 estados brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, um homem de 26 anos foi preso por suspeita de ligação com essa possível célula de terrorismo. A ação da Polícia Federal ocorreu ontem numa localidade da área rural de Morro Redondo, no sul do estado. O Ministério da Justiça não divulga mais detalhes da prisão para não atrapalhar as investigações. As prisões, realizadas há 15 dias da Olimpíada do Rio, foram as primeiras no Brasil com base na lei recente de antiterrorismo, sancionada em março. E a Justiça do Rio Grande do Sul vai utilizar o WhatsApp para enviar notificações aos advogados e seus clientes. A importância do aplicativo tinha sido destacada esta semana pelo presidente do Superior Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quando derrubou o bloqueio imposto ao serviço pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre, a área da segurança já está usando o recurso tecnológico para melhorar o atendimento ao cidadão. Menos papel e mais rapidez. O projeto piloto está sendo desenvolvido em um juizado especial cível, criado para resolver gratuitamente causas consideradas simples. Esse juiz acredita que o uso de um aplicativo de mensagem eletrônica pela Justiça pode facilitar a comunicação com as partes. Isso nos dará uma nova possibilidade, porque hoje esses atos processuais, eles chegam ao conhecimento das partes por meio do correio. Então, se busca com as novas tecnologias hoje existentes, uma alternativa de tornar o processo mais célebre e também de economia aos cofres públicos. Até o final do ano, o judiciário deve dar início ao uso do aplicativo. A ideia de agilizar o serviço público já é aplicada na área da segurança. Em Porto Alegre, a Brigada Militar integra grupos de vizinhos que decidiram se ajudar pelo WhatsApp, trocando informações sobre a violência que testemunham ou de que são vítimas. Uma moradora, que também é comerciante ali da República, nos relata o quê? Que houve um assalto, 19 horas, e nesse momento um telefone que fica linkado aqui com o nosso permanência da companhia, ele recebe essa mensagem online e já através do rádio ele comunica a viatura mais próxima, que foi no local e a gente nota aqui pela mensagem dela, a Brigada já esteve aqui, três minutos depois do que ela havia informado. A ferramenta online ajuda a comunidade e a própria polícia, mas não substitui o telefone 190. Mesmo porque, a exemplo do que ocorreu essa semana, quando o WhatsApp saiu do ar ao ser bloqueado no Brasil por uma decisão judicial, a tecnologia virtual também pode falhar. Para passar informações, para passar dados, situações de risco, um indivíduo suspeito, um veículo suspeito, que não é uma situação de emergência, não é um evento que está em andamento, e aí eles nos comunicam através desse serviço e tem funcionado muito bem. A plataforma virtual também está sendo usada no sistema prisional para acelerar julgamentos e economizar recursos públicos. Esta semana, pela primeira vez no Estado, um réu preso foi ouvido pela justiça em videoconferência. A comunicação ocorreu via internet entre a segunda vara criminal do Fórum de Canoas, na região metropolitana e o presídio central na capital. O governo do Rio Grande do Sul confirmou que vai cortar o ponto dos servidores grevistas do Detran Gaúcho. A paralisação completou 11 dias. A medida, conforme a Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, fica em vigor até que a Justiça defina a legalidade da greve ou a eventual composição dos dias de trabalho perdidos durante o movimento. Reunidos em Assembleia, os servidores ligados ao sindicato da categoria decidiram permanecer em greve por tempo indeterminado. Os trabalhadores exigem, entre outras questões, reposições de perdas salariais dos últimos cinco anos. Bom, no Brasil, 11 milhões de pessoas sofrem de depressão. De acordo com a pesquisa do IBGE, divulgada no ano passado, o Rio Grande do Sul lidera o ranking com o número de casos. Além do tratamento convencional para depressão e outros distúrbios psiquiátricos, existem grupos que prestam apoio e tornam a rotina mais positiva. É o que faz a Casa Ama, em Ijuí, na região noroeste. Uma das principais dificuldades enfrentadas por quem sofre de depressão ou tem algum familiar com qualquer tipo de problema psíquico é entender e fazer com que os outros entendam que ela não é uma frescura, mas uma doença, como hipertensão ou diabetes, por exemplo. Pensando no bem-estar dessas pessoas, surgiu a Casa Ama. Porque na saúde mental existe muito ainda o preconceito, né? Porque quando uma pessoa quebra um braço, a atenção é dada para aquela pessoa, né? Quando uma pessoa, na verdade, o seu pensamento se atrapalha, quebra o pensamento, quem te diz, né? Não sabe se localizar que dia que é, ouve vozes, né? Então tem um preconceito muito grande também em cima dessa pessoa e da sua recuperação, né? Cirlei é a coordenadora da Casa Ama. Ela diz que existe uma Cirlei antes da associação e outra após a criação da casa. E assim, a nossa ferramenta que nós usamos aqui, assim, é as palavras, né? Porque a gente dá uma força para o outro, né? Então é muito lindo e rico para a gente, assim. A gente investe um pouquinho do nosso tempo, que a gente é todos voluntários, e recebe um retorno, assim, enorme de qualidade de vida, né? A Casa Ama conta com muitos voluntários. Ana Cláudia é uma dessas pessoas. A segunda-feira sempre é linda, porque eu venho para cá e a semana já é cheia de alegria. Eu nunca esperei, assim, que o reiki, já trabalhando mesmo na clínica com o reiki, mas eu nunca esperei que o trabalho voluntário fosse tão mais gratificante do que aquilo que a gente faz quando tu vai trabalhar, né, pelo vencimento, né? Assim como grande parte de outras doenças, a depressão não escolhe alvos específicos. Segundo especialistas, homens e mulheres, crianças, adultos e idosos podem ser acometidos por este mal. Mas através de ajuda, grupo de apoio, como o encontrado na Casa Ama, é possível reverter o quadro. Eu tenho um monte de amigas aqui dentro, eu amo a minha casa, a Casa Ama. Eu tomava 18 comprimidos de remédio, 30 gotas para dormir. E hoje, hoje eu conto com muito orgulho, não tomo nem um remédio mais. Veja a seguir, apesar do digital, discos de vinil não saem das prateleiras das lojas. E hoje eu conto com muito orgulho, não tomo nem um remédio mais. Há 10 anos em cartaz, a peça infantil O Hipnotizador de Jacarés estará em Porto Alegre neste final de semana. A apresentação é feita pelo Circo Teatro Girasol e os atores contracendo vestidos de palhaços. Quem vai falar mais sobre a peça é o apresentador lá da FM Cultura, o Messias Gonzales. Boa tarde, Messias. Tudo bem contigo? Diversão garantida para todos os públicos. A montagem do Teatro Circo Girasol, O Hipnotizador de Jacarés, com texto em direção do Gilmar Messias. É a minha dica para este final de semana. São 10 anos de sucesso. Este espetáculo estreou em 2006 e conquistou o prêmio Tibi Quer em Teatro Infantil. Diversas categorias e melhor espetáculo, diretor, ator, dramaturgia. É um espetáculo leve de palhaços. Trata-se de uma verdadeira homenagem aos palhaços brasileiros. Um resgate da nossa palhaçaria. No palco Serragem, Farinha e Farofa divertem a criançada e também os marmanjos. No elenco estão Débora Rodrigues, Rafael de Moura, Tuta Camargo e Diego Estefani. A gente nota uma grande afinidade entre os atores que improvisam bastante. Tem um roteiro básico aí que vai sendo recheado por eles. Enfim, um grande espaço no espetáculo para improvisação e criação por parte do elenco. A história é simples. O trio de palhaços promete ao público hipnotizão. Jacaré do Papo Amarelo, uma fera assassina que eles dizem ter capturado e que está trancafiado numa caixa. A partir desse mote acontece as peripécias, situações inesperadas, números divertidos que contam com muita movimentação dos personagens. As clássicas gags, as reprises, entradas convencionais, enfim, as tradicionais trapalhadas que tanto divertem o público ao longo de tantos anos. Os três amigos contam também com a ajuda do contra-regra farelo. O palhaço é um dos principais personagens do circo. Ele tem esse dom, essa característica de divertir diferentes públicos. A peça aposta nesse talento nato e dos palhaços para nos conquistar é o que acontece. Não há como não se encantar com serragem, farinha, farofa e farelo. Apesar de estar na categoria infantil, repito, a montagem pode e deve ser assistida por pessoas de todas as idades. É um programa para toda a família. O Hipnotizador Jacarese, então, está lá no Teatro do Sesc, em curta temporada, neste sábado e domingo. E também no próximo final de semana, sempre às quatro da tarde. Apoio aqui, né, da TVE e da FM Cultura. Região da campanha com sol e pouca variação de nuvens. Em Bagé, máxima de 13 graus. Mesma previsão para Pelotas, onde as marcas variam de 5 a 16 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, dia de sol com aumento da nebulosidade à tarde. Máxima de 15 graus. O TVE Repórter existe final de semana sobre parques tecnológicos. Esses locais são empreendimentos criados com o objetivo de utilizar a pesquisa universitária para promover o desenvolvimento de empresas. O programa vai ao ar domingo, às 8h30 da noite, e é reapresentado na quarta-feira, às 10h da noite. O programa foi produzido por seis emissoras parceiras da TVE. A UCS TV, da Universidade de Caxias do Sul. A UPF TV, da Universidade de Passo Fundo. A TV Unisinos, a TV Fevale, a TV Univats e a TV Unisq, da Universidade de Santa Cruz do Sul. Os polos tecnológicos são voltados para o crescimento regional. Você vai conhecer empresas que estão investindo e crescendo dentro das universidades gaúchas. Primeiro, a gente pode fazer muitos projetos em conjunto na parte de desenvolvimento de produtos e, principalmente, soluções locais para a nossa produção. A gente faz semicondutores, que é uma coisa internacional, muito difícil. Não existe essa tecnologia no Brasil. A gente tem que desenvolver. Resgate do vinil. Mesmo com os recursos tecnológicos, para ouvir música, eles não saem de moda. Pois é. E não só os saudosistas que curtem os bolachões, as novas gerações também buscam por eles. Entre eles, eu e a Eliselle também gostamos de vinil, né, Eliselle? Com certeza. A gente vai ver mais aí na reportagem da TV Caxias. Aproximadamente 20 anos acontecia a transição dos discos de vinil para o CD. Estamos em 2016 e a busca pelos bolachões, como são carinhosamente chamados, discos, ainda é grande. E a gente vê até essa livraria, que realiza feirões para comercializar esse clássico. Em tempos de inovação e evolução dos meios, o clássico disco de vinil tem ainda o seu espaço. Mas o que leva pessoas, em meio a tantas opções de consumo de música instantaneamente presentes atualmente, a comprar esses discos? Por vários aspectos, né? Inclusive a sonoridade, né? Porque eu diria que 80, 90% da produção musical que a gente escuta ainda hoje em dia foi gravada em analógico e não em digital. E quando se faz a conversão, sem querer ser muito técnico, né? Mas passa por um processo de remasterização que deturpa, digamos, um pouco a sonoridade. E o vinil mantém fidedigno, né? Exatamente como os grupos na época gravaram, né? Esta livraria possui um estoque de 80 mil vinil e, ao longo dos seus 26 anos de história, recebe jovens como o estudante de história Thiago, que com apenas 23 anos fomenta e mantém a hereditariedade da música vinda dos bolachões e da sua família. Cara, o disco é um negócio, assim, até diria mágico, assim, sabe? É aquela coisa, tipo, do tu voltar no tempo, assim, sabe? Meus pais ouviam muito disco, sabe? Sempre tive muito disco em casa, sabe? Então, pra mim, tipo, eu não peguei aquela fase do CD, assim, sabe? Sempre ouvi muito disco e sempre as bandas clássicas ali dos anos 70, então vai sempre preferir o disco e tem um som muito melhor também, como ele foi realmente gravado, assim, sabe? E o projetista de móveis, Tomás, estava por lá, escolhendo alguns discos de sua preferência. Nada mais, nada menos como Led Zeppelin e Bob Dylan. Muitos dizem que é pela sonoridade, aquela imperfeiçãozinha que tem no vinil, que traz aquele gostinho a mais. Mas, pra mim, também, eu acho que é isso. E também o aspecto visual da coisa, né? Hoje em dia não tem mais esse aspecto visual de tu pegar a capa do disco, ler o encarte, manusear mesmo o disco, colocar na toca-disco. E uma última informação. Foram confirmadas mais duas mortes por gripe A na Serra Gaúcha. Em balanço divulgado agora pela manhã, a Secretaria Estadual da Saúde informou que já morreram 178 pessoas por causa da doença. No total, 1.133 casos. O ritmo da propagação do vírus, no entanto, está diminuindo. O Canal Aberto volta na segunda-feira. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no segunda edição, às sete da noite. Bom final de semana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.